E arrisco a dizer que é a Cumbi Home mais bonita do Brasil. Aí ela tem uma cama de 1,85m por 1,30m, geladeira, televisãozinha. O que eu digo que para um casal é o que basta, é o bastante, vamos dizer assim. E essa barraca chamou muita atenção dos campistas. E legal que ela é toda, a maioria da parte é telada, então ela é bem ventilada. Bem ventilada. Olá aventureiros, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Se você está chegando aqui agora, não está entendendo nada. Nós estamos aqui no Campo Encanto da Lua, em Bombinhas, Santa Catarina. Bem dizer, de frente para a Praia da Conceição. E o que está acontecendo aqui? Nós havíamos combinado um encontro lá em Rio Negrim, na Fazenda Evaristo. Porém, esse encontro teve que ser adiado por causa das chuvas aqui de Santa Catarina. Caiu estrada, barreiras, enfim, as estradas estavam bloqueadas. Então, nós viemos aqui para esse Campo em Bombinhas. E alguns aventureiros que iriam lá, resolveram vir para cá também. Essas imagens que vocês viram antes, foi do lindo café da manhã aí, que cada um trouxe alguma coisinha, né Fábio? Isso. E tomamos o café da manhã aí, melhor que o de hotel, né Fábio? E o que é que faltou no vídeo anterior para quem está chegando agora? Ah tá, no vídeo anterior nós mostramos dois equipamentos dos nossos inscritos. Dois equipamentos muito legais. Se você chegou aqui agora, volta um episódio, tá? Você vai ver ali um trailer do ano de 1977 e um outro mini trailer, que eu acho que é um dos mais bonitos que nós já vimos até hoje, né? É, bem decoradinho, né? Que era um bom gosto, né? Nossa! E nesse vídeo, o que nós vamos mostrar? Mais dois equipamentos também, tá? Um deles é o quê? Essa combinha aqui atrás, que é do casal Oliveira e Ruth, e eu eu chuto e arrisco a dizer que é a Kombi Home mais bonita do Brasil. É verdade, e assim, não só a Kombi, mas o casal que tem essa Kombi, eles têm uma simpatia tão grande, tão grande, que a Kombi fica ainda mais bonita. É verdade. E eles estão construindo uma história muito bonita com essa Kombi. Vamos tentar saber um pouquinho mais dessa história aí com o casal. Agora vamos mostrar pra vocês também a Kombi ali em detalhes, então fica nesse vídeo. E depois da Kombi, nós vamos pra um outro casal ali com outro equipamento que vocês já vão ver. Isso. Chega de conversa, vamos pra lá. Então vamos conhecer esse casal querido aqui, que ganhou o coração de todo mundo nesse camping. O Oliveira, a Ruth. Primeiramente eu vou perguntar pro Oliveira, qual que é a sua idade, Oliveira? 58 anos. 58 anos. E você é aposentado? Aposentado. Aposentado. E a Ruth, quantos anos? 56. Também é aposentada, Ruth? Não, nunca trabalhei. Do lar. Do lar. Não trabalhou pouco, né? Porque em casa, muito. Trabalho em dobro, né? É aquele serviço que nunca acaba, né? Sim. E vocês já viajaram bastante, sempre foi com a Kombi, como que começou as aventuras? Sempre foram aventureiros? É, a gente, principalmente a Ruth, que sempre me colocou na estrada em viagem, não é? A gente começou a viajar com a família, né? Sim. Aí depois de aposentado, a gente começou a viajar com o carro, a gente tinha uma spin, aí a gente foi em 2019, a gente fez Argentina, Chile e Uruguai, e aí veio a pandemia, daí a gente deu uma... Teve que parar, né? E essa viagem até a Argentina de spin, vocês foram ficando em hotel, comendo em restaurante, e como que foi? A primeira viagem foi. Foi. A gente ficou em hotel, fazer as refeições em restaurante, né? E aí, a gente gostou da... Gostou, gostou. E daí? Aí era isso. Aí em janeiro, daí quando a gente soube que abriram as fronteiras, em janeiro... A gente abriu em novembro. Sim, não. Como a gente soube que abriram as fronteiras, aí em janeiro agora, ela programou a viagem pra nós, daí a gente foi até Uruguai. Eu fui até Uruguai. Ficamos 40 dias na Argentina, e 10 dias em Uruguai, e viajamos a Argentina... De spin de novo? De spin, só que daí... É, a gente fez um colchão sob medida, e aí dormíamos na spin, aí só as refeições daí que a gente fazia o fora, ou fazia alguma coisinha assim mais simples. E foi ruim dormir no carro, assim? Não. Qual que é a experiência de vocês? Meca confortável. Foi o primeiro momento que a gente teve de dormir no interior de um veículo, né? Mesmo sendo uma spin, mas foi muito confortável. A gente ficou bem tranquila, assim, não passamos nenhum perrengue, né? Sim. Botava as cortilhinhas, ficava quentinho... E quem que teve a ideia? A Ruth. A Ruth! A Ruth é a aventureira. Então aquilo tava sendo mais aventureira, ou não? É. Ela achei que era aquilo? Não, não, não. Ela que me trouxe pra aventura. Olha que massa. Ele queria todo. Eu já queria pôr um colchão. Vamos botar um colchão lá atrás, e aí vamos... E sempre vocês dois? A família, as filhas? Não, os filhos já estão criados, já estão adultos, já temos netos, já uma de 14, uma de 8 e uma de 3. Família grande, né? Família grande. E a gente gosta de viajar, nós dois. Estamos aposentados, os filhos agora curtem a vida deles, e nós vamos curtir a nossa vida. Então depois da spin, depois dessa viagem gigante que vocês fizeram, de muitos dias, vocês resolveram comprar a Kombi? Nasceu a ideia da Kombi, que na realidade... Primeiro a gente pensou assim, vamos vender o apartamento, vamos comprar uma caminhonete e um trailer, né? Aí era a nossa ideia. Aí a gente colocou o apartamento à venda, e aí começou a demorar, demorar. Aí eu disse, ah, não, quero esperar, quero ir embora. Sim, não aguentava mais a rotina. Aí a gente fez a viagem com o carro, né? E aí na volta, daí eu dizia pra ele, vamos olhar as Kombis, porque é uma menor e tal. É um projeto do nosso tamanho. Aí ele disse, ah, mas não, vamos ver. Aí a gente começou a olhar, e ele começou a gostar da ideia. Sim. Aí... A gente conheceu alguns casais. Alguns planos, então, vamos... Para ser mais rápido, né? Sim. Porque eu queria cair na estrada, então a gente vendeu o carro, que foi muito mais rápido do que vender apartamento. Vendemos o carro e aí compramos... Fomos atrás da Kombi. Aí levou um tempinho ali pra achar que a gente gostou, né? Sim, aham. Tivemos a sorte do ex-dono. Ficou um ano fazendo ela. E aí o Alexandre, grande amigão, fez ela do tamanho e do projeto que a gente gostaria de ter. Como se no inconsciente estivesse fazendo pra vocês, porque ele não chegou a usar, né? Pouco, ele fez três viagens. É, a gente agradeceu pra mim. Era pra ser de vocês mesmo, né? Agradecemos muito porque ele fez esse projeto pra nós. Fez pra nós. Aí ele disse, ah, que pena, porque não conseguia, mas tudo bem. Olha, eu tô até arrepiada, porque a alegria de vocês, assim, o sorriso de vocês é contagiante. Que legal, a gente fica muito feliz. É, é um... Cara, sem palavras, assim, tô até emocionado. Vamos lá, então, conhecer? É, porque o pessoal tá curioso, tá, assim, vocês, vocês que mostrem a casa de vocês. Então, aqui já vamos começar aqui, porque tem uma varanda gostosa, né? Que aqui no encontro, todo mundo, cada hora, é tipo uma sala de estar, né? Isso. É, o quê? Isso. Pode ir lá, Ruth, mostra pra nós a sua casinha. Hoje tá um meio bagunçadinho. Não, tem problema, né? A gente sabe que acampamento não tem coisa mais. Sim, a gente vai tirar final de acampamento ainda, né? É, final de acampamento. A gente vai tirando tudo do lugar. A parte externa, que é bom sempre ter, né? Nós temos esse todo, onde tem uma barraca também, que dá pra colocar em toda a volta, com o piso lateral, porta, mosquiteiro. É, uma barraca fechada que fica no todo, todo assim. Você montou fazer? Não, já veio, já veio, já. Já veio, pronto. Ah, pronto. Ele tinha comprado, era o projeto dele. Tá. E aí ele... Tantos acessórios, já veio mesa, frutasqueira. Tudo veio junto com a Kombi. Não, e dá pra ver que é tudo novo. Tudo novo, tudo novo. Ele esofou. Ovinho, que legal. E tudo de material de qualidade, que é da Blue Camp, que eu acho que é muito ali. Dá pra ver que a mesinha é de alumínio, né? Leve, enferruja, né? Leve, porque tem que ter, porque a Kombi já é um pouco pesada com tudo que ela tem, né? Como ali não, e os élites não. Vai tudo junto com a Kombi. Show. E quanto mais acessório leve, é o que a gente até recomenda. Sempre coisa mais leve. Aí ela tem uma cama de 1,85m por 1,30m. Quando aberta, né? Quando abre. Nossa lá atrás, né? É, já. Olha aí. Quando abre ela, né? Aí tem a parte toda de armários. Trago roupa. Lá atrás tem o guarda-roupa pequeno, mas a gente aprendeu a ser um pouco minimalista, né? Sim. Tem que aprender, né? Tem que aprender. Tem que aprender. E aí tem o porta-pote, tem geladeira, micro-ondas, a televisãozinha. A gente incrementa um pouquinho com o acessório de cafeteirinha. O porta-pote fica onde? O porta-pote fica aqui, ó. Pra quem não sabe, pessoal, que tá chegando agora, o porta-pote é um sanitário, né? Que é usado em motorhomes, trailers, o pessoal de acampamento também, às vezes, leva. E é bem útil, né? Bem. Olha aí, ó. E daí, vocês improvisaram um... Como que se fala? Um puff. Um puff. Um puff, ele era até dentro do armário, mas aí a gente, pra ter mais espaço, a gente colocou... Pode sentar ali, deixar a perna estrada, né? A Kombi, como é o teto mais baixo, tu tem que, obrigatoriamente, sentar pra cozinhar e pra lavar louça, né? E os móveis, tudo sob medida, tudo novinho, tudo arredondado aqui, ó, pra não bater a perna. Tem um fogão com top de duas bocas, tem o botijão de gás, geladeira, televisãozinha. Tudo. Então, é completo. E tava assim, bem completinha, né? O que eu digo, que pra um casal, né, é o que basta. É o bastante, vamos dizer assim, né? É o número perfeitinho pra um casal, a Kombi... É lógico que tem que acostumar, como a Ruth falou, que não ficamos de pé, mas assim, você acostuma a fazer tudo sentadinho. Pois a gente acostumou a dormir e cozinhar no carro, né? Como a gente falou, a gente ficou 40 dias numa spin. Quando nós passamos por Kombi... Ah, isso aqui é uma manzana! É um apartamento, três dormitórios. Aham, uma kitnet, coisa mais... Não, um apartamento, três dormitórios. E aqui, olha, pessoal, dá licença, tá? Claro, abre. Aqui, olha aqui. Impecável, impecável. O acabamento aqui, o capricho. E a decoração é da Ruth. Olha aqui, a decoração do Natal. Não, são demais. A Ruth se preocupa bastante com a questão de decoração, de detalhes. Sim, mas dá pra ver que tem o toque feminino aqui, né? Sempre, né? A gente vem pra alegrar o ambiente, colocar a luzinha, né? Aquelas coisas... Arruma de mais... Sim, mas é pra deixar o ambiente mais alegre, né? A gente quer agradecer a vocês por abrirem as portas da casa de vocês. Que além de amigos, a gente também é seguidor do canal. O canal de vocês embarque nessa aventura. Já faz um tempo, acompanhamos também a aventura de vocês. Sim, a gente ficou assistindo. E quando a gente encontra pessoas que nos seguem e aqueles que a gente segue também, que nos incentivam também a essa vida... Sim, um incentiva o outro, né? A gente fica muito feliz. E agora vai ter uma próxima viagem, né? Vocês estão aí agendados, né? Vamos fazer uma viagem grande agora em janeiro. A gente vai fazer a carreteira austral. Olha aí. E vamos seguir mais um pouco mais, né? A gente tá com a ideia de, de repente, subir. Sim, é. Vamos ver a Bolívia, a Pelo, o Equador. Tá nos nossos planos. A gente fica feliz por vocês, mas fica triste porque nos próximos encontros vocês não vão estar lá. Obrigado. Mas assim, ó... Quem quiser acompanhar a expedição deles aí, né? Sem rumo, né? Vamos que vamos. Vamos indo. Aqui, ó. Bem na rota. O Fábio vai deixar aqui marcado. E a gente também fica muito feliz. Diz que a gente, em tê-los como amigos e como parceiro de viagem, a gente fica por demais feliz. Quem sabe a gente não se encontre, né? Pois é. Com certeza. Vamos se encontrar, né? É isso que a estrada traz pra nós. Encontro com amigos e com pessoas que a gente gosta muito e sempre quer bem. Eu até comentei com o Fábio que lugares são bonitos, é bom, mas o que a gente leva são pessoas. Isso mesmo. Amizades, tudo assim. As pessoas. Porque chega uma hora que as pessoas são tão bonitas que meio que fica quase tudo igual. É verdade. Mas as pessoas são uma diferente da outra. Histórias diferentes, né? Isso mesmo. É isso aí. A gente quer desejar uma ótima viagem pra vocês. Pra vocês também. Que Deus abençoe sempre todos os nossos caminhos aí pra vocês também. Com certeza. Legal. Fechou. Muito obrigada. Vocês estão no nosso coração isso. Oh, valeu. Valeu. Tchau. 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 E você tira né? Eu tiro, é, da para tirar e quando estamos com os dois a gente fica assim à vontade. E olha só pessoal, o tamanho dessa barraca. Aí dá pra ag Scotland use, usar. Um tem uma cama de casal aqui. Tem cama de casal. может para eles a sua cama. Ah, eu vou prender aqui também. Ela tem a iluminação e o ventilador, que é acoplado lá em cima e liga aqui, que é ligado numa caixinha com pilhas. Tu pode usar num lugar que não tem eletricidade, porque ela tem ventilador e lâmpada. Daí você coloca... Lá, conecta lá em cima. Tira a lâmpada? Não, é, tira a lâmpada daqui e coloca lá. E coloca aqui. É. Joia. E o ventilador também, é o ventilador e a lâmpada no meio. A ventilador, já é tudo embutido? É, tudo embutido. Olha, que legal. Só que eu não trouxe, porque como eu venho para o camping que tem a energia, eu não uso aquele, porque não tem que gastar a pilha, né? Sim, lógico. E ele tem o botãozinho aqui, né? Tem, ele liga aqui, ó. Ela tem toda a instalação. Então ela já tem, já vem com a parte elétrica, no caso. Já vem com essa parte elétrica. Essa já é da barraca. Essa eu nunca tinha visto. Bacana. Toda telada. Isso. Você quer mostrar para eles a cama aqui, como que é? E com o problema dos colchões de ar, que a gente fica dançando no ar do colchão, eu resolvi comprar a cama que é de camping. Ela é dobrável. Dá para te levantar aí. E ela não é de casal, né? Não, é uma cama de solteiro. Olha. Tem duas camas de solteiro. Mas sabe que agora eu olhei essa cama aqui, parece aquelas cadeiras espreguiçadeiras de praia? É, parece. É maior e que tem esse pezinho que firma mais. Que legal. E talvez ela seja mais resistente, né? É, sim. Ela aguenta até 100 quilos. Bah, que show. E aí eu coloco depois as esponjas. E você está gostando dessa cama? Estou. Não trocaria por um colchão? Não, não. Bem confortável. E as espuminhas aqui? É, eu boto a espuminha para ficar um pouco mais. Legal que essa espuminha cabe bem no carro, né? É, e elas já são cortadas, né? E aí eu coloco junto. E aí ficou a cama de cama, a cama dobrada. Que joia, Clara. E a janela, mostra aí. Valeu. Teladinha. Ah, e daí fechou aqui e não molha? Não. E mesmo se deixar só na telinha, será que molha? Aí sim, né? É bem molha, né? Porque ela é toda telada só, né? Mas aí fecha. Isso. Ainda tem a bolsinha para o guarda-treco. Que legal. Ela é bem... É bom que ela não dá aquele sufocamento, assim, né? Ela é alta. Não, e... Pois é, dá essa amplitude. É, essa... E para tu entrar, tem que te abaixar e fica desconfortável. O Fábio estava falando aqui que ele acredita que aqui deve ter uns 2,20 de altura. É, pode ser. Bem no meio, né? É. Então é isso, Clara. Muito obrigada. Obrigada a você. Por ter usado essa casinha. Para eu poder participar do grupo. Ah, imagina. Agradecemos aí você e o Luiz. Obrigada. Por mostrar na casinha de vocês. Tá jóia? Obrigada. Obrigada. É isso aí, pessoal. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado aí dos equipamentos, da Kombi, do casal e da barraca. E conta aí para nós se você gostou dessa Kombi, se você gostou da barraca, se vocês... Quem aí tem Kombi, pretende ter ou já teve aquela barraca, tem a barraca, qual que é teu feedback sobre o equipamento, né? E se você assistiu esse vídeo até o final, não esqueça de ajudar o nosso canal a crescer. E para isso é fácil, é simples. É só você dar uma curtida, deixar um comentário e... Se inscrever no canal também, né? Também. E para nós, a gente só tem a agradecer a vocês. É isso aí, pessoal. Então até o próximo vídeo. Até a próxima aventura. E embarque nessa aventura. Tchau, 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 tchau.